Vamos cantar uma musiquinha agora? Dois passarinhos, atos da cor do céu Um é o Juca, o outro é o Abel Vai embora Juca, vai embora Abel Volta logo Juca, volta logo Abel Olá crianças, vamos ouvir uma história? Hoje a Tia Patrícia escolheu essa história aqui, de volta para casa É a historinha do caracol Vamos ver o que vai acontecer nessa história, hein? Depois da entrevistada, Zip, o caracolzinho, andava para lá e para cá Procurando a sua casa No caminho encontrou uma abelha Você viu minha casa, Dona Francisca? É parecida com essa, Zip? Ela mostrou essa casa aqui Não, essa é a colmeia, essa é a casa das abelhas, não é a minha casa Mais adiante, ele encontrou um pássaro Você viu minha casa, senhor Tico? Parecido com essa, Zip? Não, essa é o ninho, a casa dos passarinhos, não é a minha casa Mais adiante, encontrou uma aranha descendo sua teia Você viu minha casa, Dona Filomena? É parecida com essa, Zip? Não, essa é a teia, a casa das aranhas Mais adiante, encontrou um coelho, comendo uma cenoura Você viu minha casa, senhor Tombo? É parecida com essa, Zip? Não, essa é a toca, essa é a casa dos coelhos Mais adiante, encontrou uma borboleta voando Você viu minha casa, Dona Gisele? É parecida com essa, Zip? Não, esse é o casulo, a casa das borboletas Não é a minha casa Mais adiante, encontrou uma formiga carregando uma folhinha Você viu minha casa, Dona Sofia? É parecida com essa, Zip? Não, esse é o formigueiro, a casa das formigas Não é a minha casa Cansado de tanto andar, para lá e para cá O caracolzinho parou para descansar O que aconteceu? Perguntou o grilo, pulando ao seu lado Eu perdi minha casa, Telo Sua casa, Zip? Olha ela aí, gritando em você Surpreso, Zip? Zut! Entrou na sua casa, na sua concha Ele ficou bem quietinho Olha lá a casa dele Ali dentro, estava tão gostoso Que ele não sentia mais falta de nada Como é bom voltar para casa? Disse o caracolzinho, feliz da vida Viu? Cada bichinho tem a sua casa E nós também temos a nossa Não é? Para se proteger Para poder viver com a nossa família A nossa história de hoje fala disso Fala da casa de cada pessoa E da casa de cada bichinho Beijo, turminha! Crianças, essa árvore fica lá no nosso parquinho A tia Patrícia filmou Para poder mostrar a casa dos passarinhos Que é esse ninho aí, lá em cima dessa árvore Lá no nosso parquinho Cada animal tem a sua casinha O passarinho tem o ninho O coelho é a toquinha E os humanos tem a nossa casa Então, crianças Hoje a nossa atividade é da página 41 A página 41 vem falar de moradia Que são as nossas casas São prédios Aqui, a tia Patrícia trouxe Alguns tipos de casas Aqui é a casa baixa A casa comum Muita gente mora em casas mais baixas Tem gente que mora em castelo Não é? As princesas que moram no castelo E tem gente que mora em prédio Qual é a casa que você mora? Prédio, castelo ou a casa baixa? Vamos ver no livro também? Vamos lá? Essa é a nossa página de hoje A página 41 E a nossa atividade está pedindo para a gente mostrar Qual é o nosso tipo de casa Se a gente mora em castelo Se a gente mora em uma casa Num iglu Vocês já viram o iglu? São pessoas que moram lá na parte fria do nosso planeta Que são nos polos Aí lá as pessoas fazem casinhas assim Ou quem mora em prédio A tia Patrícia mora em prédio Então eu vou circular o prédio Mas quem mora em casa Pode circular a casa, tá bom? Esse é o nosso dever de hoje Então turminha Essa foi a nossa aula de hoje Espero vocês para a próxima Tchau!